Bumba meu boi é uma manifestação da cultura popular brasileira, muito bonita, mas Bumba meu boi no campo de futebol é o nome que a gente dá ao jogo feio. É quando a bola espirra para lá, espirra para cá, os jogadores disputam a bola pelo alto e batem cabeça, às vezes literalmente, infelizmente, ou furam, perdem a bola e é nessa hora que a torcida, o técnico, o comentarista e o jogador mais cerebral, como dizem, ali do meio campo diz, bota a bola no chão. Tu vê que, às vezes, dá um chutão para o alto, para onde o nariz estiver virado, é o que o torcedor quer em um determinado momento, quando o time dele está seriamente ameaçado, ele prefere ver essa bola chutada para fora do estádio do que uma jogada bonita ali. Esse chutão é aceitável, compreensível ou desculpável no calor da partida. Depois, durante o jogo ainda, alguma hora, a gente vai botar a tal da bola no chão. Tem um frasista desses famosos do futebol, agora eu não lembro qual deles, que dizia, a bola é de couro, couro é da vaca, vaca gosta de grama. Então, é lá que a bola deve correr. Pois, muito bem, o futebol que em si já é uma metáfora de vários aspectos da vida, serve mais uma vez aqui como metáfora para a gente falar de política. Tem algumas pessoas aí no cenário político do Brasil que usam muito o futebol como metáfora, isso é bastante compreensível, porque ele se presta muito a isso. Então, aqui, neste nosso observador político, a gente vai tentar botar a bola no chão, ali escapando um pouco do calor, da disputa, das rivalidades ultra-cirradas na arquibancada e no campo, e tentando analisar as coisas assim, com um pouco mais de clareza, um pouco mais de frieza, dando opinião também, mas buscando sempre ter os fatos como referência. Porque é uma coisa muito comum, na mídia de um modo geral, na internet também, uma opinião se basear na opinião de uma outra pessoa, que já ouviu falar de um determinado assunto e a gente nunca volta para a origem, para o projeto de lei em si, para o sistema implementado em si, para a política pública em si. Então, esta é a nossa imensa pretensão aqui neste campo de jogo. Então, vamos lá, vamos lá.